Olha, hoje nós estamos aqui no Sindicato dos Produtores Rurais de Querência, numa sala anexa ao Senar, onde está aqui na sede do Sindicato, onde vamos falar com o Kleber Miller, ele que é o coordenador do Senar aqui em Querência, que vai estar fazendo um resumo aí de todas as atividades que já foi realizada pelo Senar e que está também a ser realizada. Kleber, a gente sabe da importância que tem o Senar nesses programas, nesses projetos e cursos importantes que são oferecidos para toda a comunidade aqui, não só que nesse ano, mas o Senar hoje realiza um trabalho em todo o estado de Mato Grosso, né? Sim, exatamente. Bom dia, primeiramente, a todos. E assim, hoje no Senar Mato Grosso nós estamos realizando por volta de quase 5 mil eventos, agora fechando agora em 2019, com a previsão de mais ou menos isso também para 2020, aqui especificamente em Querência, este ano nós realizamos já mais de 45 eventos, temos ainda mais 10 eventos para serem realizados ainda este ano, né? E para o ano de 2020 temos uma previsão aí de aproximadamente, para a regional toda, de 450 eventos. Para o município de Querência, aproximadamente 60 treinamentos, cursos e capacitações previstos para 2020. Isso perfaz um total financeiro de aproximadamente 3 milhões de reais só aqui para a nossa região. Para o município de Querência, nós temos uma previsão aí de quase 500 mil reais empregados só dentro do município. Isso falando dentro das fazendas, logicamente, e eventos e treinamentos e cursos sendo realizados aqui também na cidade. Para finalizar este ano, temos 10 treinamentos, temos um treinamento que foi criado agora recentemente, que é o vacinação contra a brucelose, que foi uma demanda que nos chegou através do INDEA, isso a nível estadual e nós estamos começando a fazer a execução disso. O primeiro treinamento aqui no município de Querência vai ser executado agora para o mês 10, lá no PA Pingus d'Água, está previsto, para o dia 21, salvo engano. E esse treinamento é justamente por quê? Porque nós estamos com um índice de prevalência da brucelose muito alto no estado, e principalmente aqui na Vale da Araguaia. E com isso a gente tem algumas novidades em termos de tipos de vacina, protocolos de vacinação e outras coisas, que a gente vai estar passando para essas pessoas que vacinam contra a brucelose. E lembrando também a população, aquele produtor, aquele pequeno produtor, principalmente o chacareiro, o sitiante, o assentado, que trabalha com gado de corte ou gado de leite, que agora, para que ele possa fazer essa vacinação, ele vai precisar refazer aquele treinamento que ele tinha, porque tem um novo protocolo. E com isso a nossa demanda para esse treinamento de vacinação contra a brucelose está sendo bastante grande. E para o ano de 2020 nós já temos treinamentos também programados aqui para a querença, que é justamente para atender essa demanda que tem agora vinda do INDEA. Então, lembrando e repetindo, essas pessoas que têm essa necessidade de fazer a vacinação contra o brucelose dos seus animais, eles precisam refazer esse treinamento, aquele que está cadastrado junto ao INDEA, logicamente, eles precisam refazer isso porque esse cadastro vai ser cancelado no ano de 2020. Então, quem não tiver não vai poder fazer a vacinação. Bom, e é bom ressaltar que todos esses treinamentos que são oferecidos pelo Senar é gratuitamente, né? Perfeitamente. Nós realizamos todas as nossas ações de forma inteiramente gratuita. Nós somos o único ente de Sistema S. Quando a gente fala Sistema S, tem os outros nossos primos, vamos dizer assim, que são o Sebrae, o Senac, enfim, que realizam outras ações. Eles têm algumas ações gratuitas, mas em sua maioria ainda cobram alguma contrapartida. No nosso caso, não. O Senar, nós trabalhamos 100% gratuitamente e aquele que quiser fazer algum treinamento, alguma capacitação, entra em contato aqui, no caso do município de Querência, é só vir no Sindicato dos Produtores e verificar qual é a grade de treinamento e capacitações que está disponível aqui para o município. Lembrando que agora a gente começa a entrar numa época de menos treinamentos, por quê? Porque agora começa o plantio, tem todos os tratos culturais, então o produtor e as fazendas ficam com um pouco menos de disponibilidade de tempo para poder realizar capacitação em treinamento. Kleber, maiores informações, como você disse, pode estar procurando aqui algum telefone para entrar em contato? Aqui, pode procurar aqui o Sindicato dos Produtores Rurais, acessando o telefone 3529-2394, pode falar com o Osnivaldo, que é a pessoa que faz a organização desses treinamentos e capacitações. Então, essas foram as falas do Kleber Miller, que é o responsável pelo SENAR aqui no município de Querência. Maiores informações, você pode estar procurando a sede do Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Querência.